Música Música E partiu o feriadinho No rosa, é claro, né? Vou botar minha ervinha aqui que não pode faltar Ah, minha cunha de porcelana Aham E a camisinha na bomba Também a gente tem que levar Não pode faltar O que? Os bonequinhos de biscoito Pra botar em cima do chimas pra enfeitar Ah, que isso aqui é bom pra decorar O chimas, né? Vamos colocar também A térmica de inox Todo gauchão de apartamento tem uma térmica de inox E um adoçante Porque eu sou fit, né? Não vou botar açúcar No chimas, né? E o meu peleguinho sintético Aqui, né? Por causa da minha rinite Não dá pra ser Um pelego Natural Vamos fechar isso aqui Aí Esqueci do rabo quente E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal